É por isso que muitas pessoas, embora estejam acordadas, estão dormindo no campo da alma. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje, nós vamos refletir sobre uma lei da natureza que diz respeito a todos nós. A natureza, ela é sábia em todas as suas expressões da lei divina. E ela tem uma lição preciosa. Ela nos mostra que tudo aquilo que fica paralisado, adormecido, que não se movimenta, ou morre, ou deteriora. E isso tem muito a ver com a nossa postura no mundo. Porque a verdade é que a gente encontra pessoas que, embora estejam acordadas do ponto de vista biológico, estão adormecidas do ponto de vista da alma, do seu íntimo, do seu ser. E todas as vezes que a gente se defronta com essa situação, nós estamos diante de um problema. Existem expressões do comportamento humano que são automáticos e que são benéficas. A digestão, a respiração, a gente manter o pH do sangue, controlar funções internas, hormonais, tudo isso é feito de maneira automática e ok, está tudo certo. Mas existem algumas coisas que são automáticas ou executadas de maneira automática e que denotam simplesmente o adormecimento da alma. Isso acontece quando a gente está diante de uma conversação, de uma conversa com outra pessoa. Já perceberam aquelas situações que você está conversando com alguém? Mas você não está presente ali. É como se a sua cabeça estivesse em outro mundo, em outro local. A pessoa fala, a gente responde de maneira monossilábica. Ou às vezes quando a gente está diante das redes sociais, e a gente passa ali, às vezes, alguns minutos, às vezes até horas, fazendo alguma coisa, mexendo o polegar, passando uma notícia para outra, mas estamos no estado de entorpecimento da alma, embora estejamos acordados fisiologicamente. Todos esses estados são estados que denotam esse adormecimento, não do corpo, porque a gente pode estar com os olhos abertos, pode estar se movimentando, mas o adormecimento da alma. Nós viemos nesse mundo para crescer, progredir, prosperar, aprender, de alguma forma. E isso não se restringe aos padrões de ação, de comportamento, mas, sobretudo, à nossa postura mental, à nossa postura íntima, nosso estado de sentimento. Existem pessoas que acabam se acostumando a determinados estados emocionais, a determinadas avaliações, que elas fazem aquilo de maneira automática, sem pensar que aquilo representa o estado de adormecimento da alma. Quer um exemplo? Aquela pessoa que critica tudo, fala mal de tudo. A pessoa que está fazendo alguma coisa, mas do ponto de vista da alma, do espírito, do progresso, ela está adormecida, porque está sempre repetindo aquele padrão de comportamento. Existem estados emocionais que se convertem em verdadeiros hábitos. A pessoa acaba entrando sempre naquele estado de maneira automática e perde minutos, horas, ou às vezes até dias, em que o corpo está em um estado emocional, mas a alma está completamente paralisada, porque ela não avança, ela não progride, ela não constrói algo de positivo. Nós precisamos pensar sobre isso, porque a atualidade, ela oferece inúmeras formas da gente estar acordado do ponto de vista fisiológico, acordada do ponto de vista fisiológico, mas adormecidos do ponto de vista da alma. E nós precisamos despertar a nossa alma para que a gente possa aproveitar a vida. Saúl, e como é que a gente faz isso? Estando presentes nas situações que estão diante de nós. Não precisa de nada mirabolante, mas basta que a gente esteja presente. É uma conversação? Estejamos atentos. Vamos olhar alguma coisa na internet? Nada de errado com isso. que seja útil, que seja algo que vai trazer um ponto positivo, uma informação que realmente a gente vai utilizar, algo que vai contribuir com o nosso aprendizado, com o nosso entendimento, com o nosso crescimento. Estarmos presentes nas situações da vida. A gente não ficar vivendo de maneira a matar o tempo. E para isso, existem duas dicas importantes. A primeira delas é, sempre que a gente for fazer alguma coisa, sempre que estivermos diante de uma situação, de uma circunstância, a gente se perguntar, eu estou fazendo isso? Eu estou diante dessa situação? Com que propósito? Com que objetivo? Pode ser, porque a gente, às vezes falo isso, eu sei que as pessoas, às vezes, vêm com uma objeção que é assim, Ah não, Saulo, mas tem coisas que têm que ser espontâneas. Não, a espontaneidade, ela é uma forma de você lidar com uma determinada situação. Vou dar um exemplo concreto. Almoço de fim de semana com a família. Você vai para o almoço e ali encontra os familiares. De repente, começa aquela conversação, que é uma conversação de um tema que é político, ou algo que não te interessa, e você entra no automatismo do conflito. Vamos ter uma outra postura? Se a gente tiver isso que eu estou comentando, de ter a consciência do que é o que a gente quer, a gente vai para o almoço de família, por quê? Olha, porque eu quero interagir com as pessoas, eu quero saber como é que elas estão, eu quero ter um momento de convívio fraterno, quero reforçar os laços de família. Ou então, eu entendi o que eu estou buscando. Então, eu vou estar presente para isso. Ah, surgiu um comentário que dispara aquele meu modo adormecido, de falar mal, de criticar, de contrapor politicamente. Não, a minha alma está desperta. Eu vou olhar aquilo, ouvir. Por quê? Eu quero entender alguma coisa, mas eu não quero entrar no conflito. Às vezes, não vou dizer nada. Vou deixar que as palavras passem, sem gerar um conflito desnecessário. Por que a pessoa faz isso? Porque ela está presente. Ela sabe o que ela está buscando. Então, essa é a primeira pergunta. O que eu quero dessa situação? E ela pode ser espontânea. Pode ser espontânea. Na hora de falar, ela só não pode ser impulsiva. Espontaneidade é diferente de impulsividade. Impulsividade é quando a gente permite que esses elementos automáticos aflorem. Espontaneidade é quando você fala de maneira honesta do que você pensa, mas a espontaneidade também tem a maturidade de saber quando silenciar. Quando uma fala, ela pode causar um prejuízo. Ela pode gerar o início de um conflito, de uma discussão. Então, estar presente na situação, estar muito presente. E agir de acordo. A segunda dica é agir de acordo com esses objetivos que você está buscando. Eu sei que, às vezes, essa ação é difícil. Ela traz alguns desafios. Mas tem aqui uma coisa que nós podemos fazer que vai ajudar muito. Que é ajustar o foco. Ajustar aquilo que é o objeto da nossa atenção. Quando a gente está presente numa situação, a gente sabe o que a gente quer dela. A gente ajustar o foco. Para que a gente não fique focando em uma coisa que está presente no ambiente, mas que não é a mais importante, ou não é aquela que nós queremos enfatizar, aquela para a qual nós queremos estar presentes. Se queremos estar presentes para uma convivência fraterna, uma palavrinha dita de maneira atravessada, está presente? Está. Mas se você focar naquilo, provavelmente vai disparar uma série de ações inadequadas. Mas se você focar em outra coisa, em algo diferente, você vai conseguir se expressar, agir de uma maneira diferente, mais coerente com o que você quer, com aquilo para o qual você está presente naquela situação. Então, na atualidade, nós vemos muitas pessoas que, embora estejam acordadas fisiologicamente, dormem do ponto de vista da alma. vamos despertar, vamos estar mais acordados, acordadas para as situações que a vida nos apresenta, a fim de que a gente consiga, de fato, aproveitar as oportunidades, contribuir para algo melhor, que a gente possa aprender alguma coisa. E isso só vai ser feito se nós estivermos, do ponto de vista da alma, acordados, despertos, despertas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46, e registra. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no orto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como campo de trabalho do reino, onde se esforçará o peroso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem ou do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador, busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Uma página de Emmanuel que vem nos despertar para esse convite de que nós precisamos viver a nossa vida de maneira mais desperta. E o desafio para hoje é exatamente esse. Vamos estar mais presentes nas situações que a vida nos traz. Vamos trazer a nossa consciência, os nossos objetivos, e vamos abandonar o hábito de estarmos dormindo diante do que a vida nos apresenta, a fim de que nós possamos, de fato, aproveitar essa experiência grandiosa, essa grande oportunidade de estarmos vivos. Mas, para isso, a gente precisa estar acordado, acordada de corpo e de espírito. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!